E aí povo cheiroso do meu canal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, tudo frio, tá friozinho esses dias, bom pra usar as bombinhas, os perfumes mais fortes, né? Hoje venho falar de uma marca muito adorada pelos brasileiros, uma marca de inspirados assim, uma das favoritas dos brasileiros, a In The Box, que também faz perfumes autorais, tem até o perfume feminino que foi premiado, né? Que eu já falei dele aqui, que é o Fusion Enigmatic, já falei sobre ele, já fiz resenha sobre ele, é uma marca realmente de muita, muita qualidade. Não são todos os perfumes que eu gosto, mas os que eu trago pra vocês, vocês sabem que eu sou mais assim, chatinha, né? Com similaridade e tal, mas os que eu trago aqui pra vocês, vocês podem comprar assim, porque realmente são muito, muito bons, tá? Claro que eu sempre indico antes, já testar na pele, né? Porque varia muito, né? O fato é algo muito relativo, varia muito, né? Então sempre indico testar, já tem vendedores vendendo decantes, mas essa marca é maravilhosa, é uma das preferidas de vocês, vocês sempre comentam aí, né? E a In The Box lançou três perfumes, que é o Pinked, inspirado em 212 VIP Rosé, de Carolina Herrera, o Magnifique, que é inspirado, esse é masculino, inspirado em Le Bou, de Jean Pogottier, e outro feminino, que é o Ladesso, inspirado em Olympia, né? Olympia, de Paco Rabanne, que são perfumes muito amados pelas mulheres. O Olympia, vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que é um perfume que eu não gosto, eu, Carol, não gosto, mas é um dos perfumes mais vendidos, mais amados, e hoje eu vou comentar aqui sobre, né? O quesito similaridade, que é o que importa, quem tá esperando resenha pra comprar e tal. Vamos falar então dos três, eu vou começar por esse masculino, gente, que perfume gostoso, né? O Le Bou, que foi lançamento do Jean Pogottier, que teve o Labelle Le Bou. O Le Bou traz notas de coco, né? E tem bastante também, Fava Tonk, então é um perfume que tem bem aquela característica de Le Mal mesmo, de Jean Pogottier, que sai, assim, uma saída mais ardida e depois evolui pra uma coisa mais oriental, mais doce. E esse tem um coco tão gostoso, e é um perfume que eu acho até compartilhável, assim, mas ele é bem forte, sabe? Bem de presença, e esse aqui, nossa, gente, muito gostoso. Eu até comentei lá no Instagram, homens, apenas usem Magnifique, né? Namoradas, apresentei os namorados com Magnifique, muito, muito gostoso. Pra quem curte as notas de coco, né? Essa coisa mais oriental, da Fava Tonka, mais quente, mais doce. Mas que perfume gostoso, e como projeto o bichinho como fixo. A maioria, né, dos perfumes da In The Box, é nesses dois quesitos, assim, Nesse quesito de performance, né, em projeção, em fixação, supera tudo, né? São perfumes, assim, muito bons nesse quesito. E o Magnifique, que perfume bom, assim, maravilhoso. Coco com Fava Tonka, delícia. Deu até vontade de usar, mas eu achei ele, que depois ele vai pra um caminho um pouquinho, um fundinho mais amadeirado, então achei, né? Eu não gosto muito de amadeirados na minha pele, mas homens, usem. Muito gostoso. Ele tem, como eu disse, saída parecida com o Le Malo, né, de Jean-Paul Gaultier, mas depois ele fica mais coco, né, com Fava Tonka. Maravilhoso, uma delícia. E se parece muito, né, com o Le Bou, da Jean-Paul Gaultier, que eu tenho só um decante, mas parece bastante. O próximo é o Ladesse, inspirado em Olympia. Olympéia, tanto faz aí. Tangerina, baunilha e... Sal e flor de gengibre. Vocês sabem que sal não é o meu forte, não gosto muito. Mas tô aqui pra falar da similaridade. Eu usei na minha pele. Esse é um perfume que me incomoda. O Olympéau de Parfum. Eu tinha ele, desapeguei. O sal na minha pele incomoda. Esse ficou parecido. Ficou bom, tá? Ficou um perfume bom. Não ficou 100% idêntico. Eu acho que ele foi um perfume que fixou muito na minha pele. Projetou bastante, mas ele não é tão idêntico à Olympia, não. Pelo menos na minha pele, né? Foi o que eu achei. Não é tão idêntico, mas tem, assim, a fixação e a projeção muito boas. Eu acho que ali, na saída, ele ficou um pouquinho, ele mudou um pouquinho. Mas depois, na evolução, ele ficou, assim, parecido com o Olympia DP. E fixa e projeta super bem, assim como a maioria dos perfumes da In The Box. Mas Olympia, quando a gente não gosta de um perfume, a gente acaba entendendo mais sobre ele do que os perfumes que a gente gosta, né? Incrível. Porque quando a gente não gosta, aquilo incomoda tanta gente que a gente acaba compreendendo muito aquilo. Então é um perfume que eu conheço muito bem, que eu reconheço de longe, conheço a saída, conheço o corpo. Porque é um perfume que, realmente, eu não curto. E esse aqui ficou bom, mas como eu tava dizendo, não ficou tão idêntico, né? O Magnifique aqui é bem parecido mesmo com o Le Bou. Bem parecido. E esse outro aqui, que é o inspirado em pink, 2-1-2 Viap Rosé, também muito parecido com o 2-1-2 Viap Rosé. Muito parecido, então, com o 2-1-2 Viap Rosé. Que é champanhe, notas amadeiradas. Esse é um perfume que agrada 90% das mulheres. É muito difícil não gostar, né? Esse perfume agrada. Vou deixar todos os perfumes que eu tô falando, eu vou deixar a foto aí pra vocês, tá? Esse é um perfume que agrada muito. Muito, muito parecido. Fixa bem, projeta bem também. É um perfume mais comum. Muita gente tem usado. É um perfume que eu sempre reconheço. Eu sempre sinto ele por aí, mas é um perfume, assim, muito, muito, muito gostoso. E com certeza eu vou usar bastante. Porque esse é um perfume muito fácil de gostar, muito fácil de presentear. Porque a maioria das mulheres gosta. Ele é champanhe com notas amadeiradas, um pouco floral também. Tem ali aquele acorde de homens que é branco, né? Que eu já expliquei pra vocês. É um perfume que vai numa vibe muito agradável. Muito gostoso e também projeta, né? As pessoas sentem o seu perfume. E se parece muito. Conheço muito bem o John 2, o Vibe Rosé. E se parece muito. O que eu acho, assim, que menos se parece, se parece depois da evolução, mas na saída não ficou tão parecido, é a do Olimpia, tá? Mas o Magnifique, maravilhoso, muito, muito gostoso. Mas tem um perfume da In The Box, gente, que eu até comentei lá no Instagram que alguém precisa tirar ele da minha mão. Porque meio que eu só quero usar esse perfume. Eu tô, assim, apaixonada. Esse não é um perfume pra todas as mulheres, com certeza. Não vai agradar a todas, porque ele é extremamente atalcado. Tem que curtir muito o talco. É o Dark Love, inspirado em Creed Love in Black. Ai, gente, eu não tenho adjetivos suficientes pra esse perfume. Ele lembra um pouquinho, se vocês me perguntarem, assim, ele lembra algum perfume? Ele vai na vibe de algum perfume? Ele vai um pouquinho na vibe, né, do Anselance, da Guerlain, na versão Ode Toilette, que é a versão Ode Parfum, eu acho que difere um pouco. Mas ele vai naquela vibe, sabe, de muito talco, muita íris, né, lilás, tudo que são notas atalcadas, baunilha. Diferente, diferente de tudo. É um perfume que super combina. Nossa, eu quero ficar cheirando esse perfume. A qualidade desse perfume aqui ficou maravilhosa, assim, a evolução, sabe, vai passando pelas novas. Notas muito, muito parecido mesmo com o Love in Black. Se você não conhece o Love in Black e quer comprar decantes, tem a Karina, que vende decantes de muitos dos Creed's. Ela tem vários Creed's, o contato dela daqui abaixo. Ela, pra quem quiser provar os originais e depois ver se parece. Se parece muito, é um perfume que eu gosto muito. Ainda não comprei porque ele sempre tá caríssimo, né, eu sempre vejo ele por R$1.500, R$2.000. E eu meio que tenho, assim, né, dó de pagar tão caro nele, porque a gente tem essa opção que é muito... Quando a In The Box falou que ia fazer o Creed Love in Black, eu fiquei, assim, toda, né, saltitante. Eu fiquei louca por esse perfume. Quando chegou, já fui borrifando ele, né. É tipo o Lanterdy, que eu comento aqui pra vocês. O Lanterdy da In The Box é maravilhoso, assim. São perfumes que depois eu vou separar uns 5 perfumes da In The Box, assim, que eu mais gosto de fazer um vídeo pra vocês. Mas o Lanterdy deles, o do Neroli Portofino também, que é um perfume mais pro calor, né, mais Neroli, mais cítrico na saída. E esse aqui, o Dark Love, esse já é totalmente opulento, totalmente pesado, totalmente atalcado, totalmente inverno, né. Pra dias agora mais, assim, friozinhos. Mas que perfume é esse aqui, assim, sem adjetivos pra ele. Maravilhoso. Só que é talco, né, muito, muito talco, violeta. Esse é um perfume todo ali em volta da violeta, né. Todo o talco, toda a opulência, toda a sofisticação da violeta. E ele é diferente. Ele é diferente de tudo, bem diferentão mesmo. Bem mais pesado, bem mais noite, bem mais mulherão. Por isso que eu tava dizendo pra vocês que não são todas as mulheres que vão gostar, né. Tem que provar na pele, tem que ver como vai evoluir. Ele é um perfume forte, que às vezes pode incomodar algumas mulheres. Mas eu sou apaixonada, eu só quero ficar sentindo esse perfume. E ele é um perfume totalmente compartilhado. Se você é homem, só basta gostar de perfumes atalcados. E eu só quero ficar usando esse perfume, gente. Ele é maravilhoso desde que chegou pra mim. Ele é o meu grudinho, né. Ele é um perfume de uma, duas borrifadinhas no máximo. Claro que eu tenho muitos perfumes. Eu tenho que sempre estar testando coisas novas também. Mas tem dias assim que eu vou dormir, eu vou lá, pego ele, passo um pouquinho. Ai, gente. Eu tenho também os fracos que eu tô tentando secar, né. Que eu disse pra vocês que até voltaria pra contar aqui se eu sequei ou não. Muito difícil secar perfume. Mas esse aqui é aquele perfume que eu quero ficar indo lá e passar. Tipo, acontece com o idolo deles também, né. O idolo deles ficou maravilhoso. Mas é um perfume mais pro dia, mais leve, né. Já fiz resenha dele aqui. O La Vie en Rose deles também, maravilhoso. Muito parecido. Eu preciso resenhar pra vocês também. Bem parecido. Mas esse aqui, assim, amor. Se você gosta de perfumes mais opulentos, mais atalcados. Uma delícia, Dark Love. Então, os três da In The Box estão aprovados. Assim, se você quer presentear algum homem, o Magnifique. É Coco com Fava Tonka. Maravilhoso. Uma saída mais ardidinha, mais cítrica. Mas depois, Coco com Fava Tonka. Ele vai logo pra uma linha mais oriental. Uma delícia. E o Pinkish, né. Do Antuvia e Pihosê. Se você gosta, pode se jogar. E do Olympia. Que eu acho que a saída pecou um pouco. Mas depois na evolução, acaba lembrando bem. Ele tem ali o sal, né. Tá presente ali. E é justamente o que me incomoda. Mas o que vocês gostam, né. Eu sei que muitas mulheres gostam desse perfume. E é isso, então. O site da In The Box tá aqui abaixo. Pra quem quiser comprar, né. Um guia pra todo o Brasil. Todos os perfumes eu recebi da marca. Pra tá contando aqui pra vocês. Tá bom? Muito obrigada por assistir. Se inscreve. Deixa a sua opinião sobre os perfumes da In The Box. E até o próximo vídeo.